e olha aí pessoal começando as novidades da feira de sábado e olha isso e fala pessoal do canal sejam todos bem-vindos em mais um vídeo e hoje pessoal é da feira de sábado em um tour completo para vocês aí de todas as novidades que tem aí né as coisas mais bacanas aí está mostrando para vocês como essas dalias roseiras suculentas muitas orquídeas aí que me pediram aí ó e hoje pessoal estacionamento é gratuito em para quem não sabe e aqui ó muita gente fica com dúvida que o ceasa de são paulo capital em pessoal deixar o número na tela aí para quem procura suculentos e viemos para várias regiões aí em valeu bora para o vídeo e olha aí pessoal novidades da feira de sábado para vocês em rosas do deserto 20 reais ó tem umas dobrado aqui trans comum e nem r$ 20 cada um e aí as suculentas de 5 reais pote 11 ó é é o endereço pessoal tá sempre na descrição do vídeo em sempre na descrição nos horários entendeu tem algumas coisas que valeu a pena coração partido tem o outro estado ali ó cinco reais e lembrando para você que é de outro estado vendo suculentas e vir para várias regiões aí do brasil vou deixar aí meu contato na tela vocês estavam entrando em contato para calcular o frete sem compromisso, bem bonita, qualquer cuia é R$10,00, bastante pendente, bem cheia as cuia é R$18,00, olha os cactos de R$30,00, olha isso aqui já tá pra dar fro, reboot a múscula também R$30,00, poteão, tem umas foltonas de sogra, esses cactos aqui qualquer um é r$30,00 pessoal, globulosa, pra quem me pediu flores aí vou estar mostrando aí no decorrer do vídeo em pessoal, R$10,00 esses aqui ó aqui são de R$10,00, pote 7 são R$5,00, aqui tá ventando muito hoje pessoal, aqui na capital é só Deus né, chuva, sol, sol, chuva, olha aí as vandas ó, olha o preço aqui ó, R$189,00 tem dia que tá mais barato né pessoal, tem dia que tá um pouquinho mais caro, por isso que eu sempre atualizo aqui vocês aqui os preços ó, mas que são bonitas são, tem mais pra cá ó, olha aquela ali do fundo, que linda ó, aqui são as hortaliças pessoal, alface, escarola, tem de tudo aqui ó, isso aqui é R$2,00 cada, qualquer uma R$2,00, mais pra cá ó, essa é de renda, será? tá bem cheia na cuia hein, só que eu não tô vendo o preço mais aqui ó muito bonito, R$180,00 também muito bom Olha as catilheias Tem um aroma muito cheiroso Só que o preço é de R$35 até R$70 Tem de R$50 também As novidades aí, feira de sábado e de janeiro pra vocês Tem umas pendentes assim também Olha que lindas essas aqui Tem bastante variedade Tem essas assim de R$35 Total os burros Olha aqui As Ticilândia, acho que é esse o pronunciamento Aqui um desutilizante Com as orquídeas Tem vasos também Ticilândia Olha aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Barato Muito barato Olha aquelas árvorezinhas ali Que bonita Muito bonita Só que eu não tô vendo o preço aqui Pra passar pra vocês Essas aqui tá de 18 cada Pessoal, essas roseiras Olha o tamanho dessa Bem gigante Roseira sempre vai ter aqui no Seas Sempre, sempre, sempre 12 reais 20 Esse é o bom das feiras de sábado ou de domingo Pessoal, aqui tem que bastar os preços Olha essas aqui 45 cada 45 Olha que bonitas Tá bem grandona 45 Aqui também tem foras de suporte Pessoal, tá vendo? Tanto no domingo No sábado Na feira da madrugada Olha aí Olha aí, ó Tem um substrato bocacho aqui, ó 7 reais Uns rabos de macaco Tá 50 Vasos, tem de tudo Aqui que você Pô, vem aqui procurar Uns mix de suculentos As dália mais grandonas E aí, pessoal 18 reais cada Esse aqui é bem bonito Olha essa amarela 18 reais cada um O brinco de pincelha também tá 20 Olha aí São suculentas de 5 reais, ó Bastante variedade aqui, ó Você fica até perdido, pessoal Tão de coisa que tem aqui Essas roseiras que lindas Toda branca Bem bonita, né? Essas caracolatas Tá um pouquinho estioladas, né? Small, né? Prendi tudo um pouco Olha aí O que é 40 Olha, pra acessar A pele é tá 35 Mas é da, acho que é da flor amarela Bem bonita Essas aqui é 20 Afro roxo Tem bromélias Brincos de pincelha 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 Lágrima de cristo Essas bromélias tão lindas, né, pessoal? Amei, ó Trinta reais o vaso Tem várias coisas aqui Escolher os maiores Olha aí Olha lá, o flagrame de cristo Olha Isso aqui é uma água de arte, hein? Olha, que lindo Na madeira, né? Carão Ah, aqui o substrato Fica aqui atrás, tá vendo? Que legal, mano Bem criativo, hein? Gostei mesmo Tem uns biques assim, ó Olha isso Aqui é sutil, hein, pessoal Tá vendo? Hospitalia ali Que é bom, às vezes, você pode estar vindo aqui Encomendar com o vendedor, né? Sua planta, né? Cortifera Ou suculentas também, né? Entendeu? Lembrando que o estacionamento é gratuito, hein? Olha aí Mais o flagrame de cristo No pote 15, ó Olha o tamanho Bem bonito Bem cheio também, ó Olha aí, pessoal Que lindo, ó Quanto tá saindo esse aqui? 60 60? Obrigado, viu? Vai, pessoal 60 Qual? Esse maior acho que não, hein? Pequeno Pequeno tem Muito bonito, hein, pessoal Olha os pró Tem a 15 aqui, ó 15, tá vendo? Gira só o 10 Bastante, né? Olha aí Mais novidades aí, pessoal Begunha Belar 15 reais Calanguí 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 É isso aí, pessoal Vocês curtiram hoje O vídeo da feira de sábado Pra vocês, hein? Lembrando que eu vendo Suculentas aí E envio pra várias regiões Aí do Brasil, hein? Olha essas rosas aí Que lindo Aqui tá 30 Esse aqui 25, ó É a bromélia Tilancia Bambu da sorte Tá 10 Pequeno É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Fica com Deus Té o próximo vídeo Tchau Obrigado.